Oi e aí pessoal cano rdb continuando aqui com a nossa série de batmarca Orixis vamos aumentar logo aqui fazer um upgrade bom para a gente melhorar o mais ainda o balde que a gente precisa comprar esse aqui antes mas enfim A mais B caramba é difícil fazer isso enfim continuando aqui diretamente de onde a gente parou o outro cara pedindo desculpa aí pelos vizinhos né tá tendo uma reforma aqui do lado enfim a gente ficou de ir lá no se eu não me engano no DPGC atrás do banco de dados e vamos lá fica aí desculpem Ué o bagulho e a ponta para assim verdade volta para o bote caverna e a gente pegar o detonador de abalo ué aí eu tô no chão o botão errado desculpem a minha noobice né porque esse vídeo tá começou bem já né bem vindo ao lar senhor o detonador de abalo está em sua mesa lembre-se se o senhor usá-lo em lugar dos próprios punhos causará danos menos graves a policiais civis anotado muito bem senhor e teve o choque com um único golpe só usei a arrogância dele a meu favor uma estratégia tão batida que até uma criança perceberia verdade mas duvido que seja tão fácil lidar com o resto deles se fizerem isso vamos comer a ceia de natal antes do que você pensa e aí e aí quem dera fosse todos assim e enfim vamos continuar a gente tem que poder pvc só que como eu não liberei ainda todos os pontos do bate-wing esse que é o mais perto que tem por hoje a verdade nem sei se eu vou preguiça eu prefiro ir voar no meio e aí e aí e aí e aí tem que dar uma bela de uma volta para pegar lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ver se eu não me engano é por aqui tá ali o negócio do charada é cara como esse cara é muito chato no rouco não vou não 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 caro chato mano vou deixar o charada para o final mesmo dobar o número de guardas nas delegacias após o assassinato do lume e outra precisará de uma maneira de entrar de chamar a atenção no caso contrário não entende ninguém viu beleza como já disse tem vez que esse cara desse jogo são bem cegos e surdos é mais melhor para mim né melhor para mim o que é que eu tenho opa eu tô batirando em sônico sei que ainda é pressão muita coisa para destravar ele não sei se é porque já finalizei eu atraí ele para ali não sei se vai chegar até ele não é quando esse batirão de sônico é que o alcance dela é muito curto eu não sei nem ser batirangue batarangue e bora bate 10 minutos para vou catear um cara a droga que tá vindo outro Ué pressão minha de ficar amarrado de alguma maneira que eu não sei o que é esse chanê bom cara eu vou te falar viu que o gordon no começo em quando e quando não confiava na gente aí no caso é agora o cara rabugento do caramba velho o cara chato é isso daqui para frente ele melhora é deve ter sido mais um cano de água estourado adoraria investigar mas sai o turno acabou não vai ser fácil mas para acessar o banco de dados nacional de crimes e descobrir o que aconteceu nas das leis citações tenho que encontrar a sala do servidor sem ser visto é que não dá porque aí tá um pouquinho mais alto o senhor precisa ser tão brutal são apenas empregados do município são todos corruptos e estão no meu caminho e aí e aí e aí e aí e aí e aí ali tem uma parte que tem muitos caras agora né na verdade e ele fala que não dá para enfrentar agora mas se eu não me engano eu acho que dá cara mas eu não vou arriscar agora né vou deixar para depois se eu não tomar cuidado aquele guarda vai alertar os outros vamos fazer como se fosse qualquer vagabundo se não tem sujeira a gente inventa e se o capitão gordon deixasse todos os bandidos saírem acabou de chegar na central estão oferecendo uma recompensa de mídia a nossa filha de prisão do mais para se inscreva o seu ato Tentei dar o novo combo especial, que é A mais B, só que acabei trocando os botões. Pronto, eu acho que agora que a gente vai liberar o perfil do dedo duro. Eu vou imitar-se agora. Você me deve uma explicação por ter me jogado no telhado, cara. Não, você é quem tem que me explicar como esse anulador funciona. Pergunta para esses caras, estão com ele no armário de provas. Que tal uma caminhada até o telhado? Tá bom, tá bom, você ganhou. Ele, ele trava armas, desativa travas eletrônicas, beleza? Agora dá pra me soltar. E aí, isso funcionou pra você da última vez? Aí. Tá aqui, mano. O cara pesa 99 quilos. E o Batman levanta com a mão. De boa. E... Batman, Batman... Devia ter tacado logo fumaça, né, mas... Beleza. Vamos testar o novo golpe. Ah, é. Que bosta. Esse golpe aqui só... Nocautei os caras que estão no chão. Então, naquele momento ali, não foi muito útil. Se não me engano, por aqui tem alguma coisa do... De alguém. Alguma coisa de alguém. Se não me engano, de charada. Vamos ver. Ah, por aqui. Não sei onde é. Bom, enfim. Ah, é aqui. Falar a verdade, tem dois. Só que eu só lembro de um. Não, na verdade nem de um eu lembro. Essa é a tua melhor ideia? Como é que eu vou pegar o cara... Não, show. Derrubar esse cara aqui primeiro. É puro aqui, cara. Ah, tá aqui, ó. Alerta de prioridade. Todas as unidades... Porta aqui dá pra abrir. Se não me engano, tem outro aqui, mas... Lembrar agora eu não vou, não. Também não quero perder tempo. Vamos lá. Hum! Bela travada mesmo na bundinha do baixo. O pior tipo de criminoso. O tipo que pensa que seus atos são justificados. Que age totalmente fora do sistema. O sistema não funciona. Bárbara, espere. Aqui tem outro beijo, mas a gente precisa de um upgrade pra essa arma aqui. Aumentar o alcance dela. Bom, outro momento daqueles, né? Vários inimigos. Que estão que ser stealth. E zaza. Já errei porque o cara nem aqui tá. Tá no andar de baixo. E o que tá nesse andar tá aqui em cima. Tá me vendo? Não me viu? Porque... O jogo... Os personagens do jogo são sérios. Ainda bem. Uma coisa interessante nesse jogo é que eu posso apagar o cara no meio de uma conversa. Que o outro cara que tava conversando não estranha, né? Ih, rapaz. Tá vindo uma liga. Sobe. Ih, rapaz. Não sei que aquele cara não tinha me visto. Defenda-se, novato! Tente sacar a arma da próxima vez. Se estragarem isto, vão todos pra rua. Ele tem um problema pessoal com esse cara? Vasculhe o local. Vigiem os cantos. É só um homem. Sem problema. Volta de novo. Confirmação de vício. Está vivo, mas inconsciente. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos ensinar uma lição a ele. Vamos ensinar uma lição a ele. Ô, rapaz. Está sozinho aí? Vou te fazer companhia, tá? Mais um. Nossa, mano. Quase que eu caí em cima do cara agora. Vamos, cara. 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 Vou aproveitar que só tem aqueles três ali agrupados. Então, eu vou tacar lá o fumaço e vou... Ou não, né? Vou tacar fumaço e já vou logo pra cima dos três de uma vez. Olha o teletransporte agindo novamente. Fumaça! Eita! Bom, eu vou aproveitar esse feio aqui, né? Que feio, feio, mano. Olha o cara ali, mano. Correndo parado. Desbugou aí, jovem. Repito! Suspeita de... Aí. Favorzinho. Te desbuguei. Alerta de finalidade 1. Todas as unidades disponíveis vai escolher em suas áreas em busca do 622. O suspeito tem cerca de 2 metros. Bom, subi de nível de novo. Errou. Vamos aproveitar e aumentar aqui o balestil de novo. Pronto. Depois só vai ter o de murro mesmo e... O resto é brilho. Por quê? He's subiu? Ele tenta procurar na área de vocês. Ah, vou deixar isso pros caras da SWAT. E por quê? Você não viu? O Brennan fez um acordo com o Mascara Nick. Você vai pra cá... bom agora novo objetivo encontrar um descrito descrito grafitador sei lá a gente tira esse essa barreira aí né eles usam um protocolo de segurança que não conheço e as janelas são de vidro reforçado o anulador no armário de provas pode resolver isso não consigo chegar ao armário de provas preciso de uma rota alternativa o armário de provas de acordo com a planta fica ao lado de um antigo poço de elevador que pode ser acessado pela enfermaria acredito que seja possível entrar por ali adicionei o seu mapa aqui tem outra coisa do charada mais aí é verdade na volta que fica fechado tá ali o negócio de charada let's fight é por um leve eita que tava ver um breve fração de segundo não ou um pouco mais de um segundo eu tive a impressão do jogo tá acima de 90 fps bom ele tava né só que o meu monitor é 60 hertz e eu tive a impressão que tinha mais reto no meu monitor eu acho que é pra mim eu senti como se eu tivesse vendo uma imagem mais rápida que do que eu nunca tinha visto antes que vamos assim é porque eu nunca tive um monitor com mais de certo certo e aí eu esqueci que precisa aí tá eu preciso disso aqui não aah! Churrom de mira mano! Aí Qual é essa arma aí que eu não lembro Agora devo conseguir desativar a segurança da porta da sala do servidor Aqui tem outro negócio, coringa Coringa não, mano, charada Eita, agora é só voltar A gente aproveita e inaugura aqui, né Não, o detalhe é que a gente saiu por o que? Eita, mas já? A gente saiu por dois minutos E aqui já virou o caos Como assim quebrou o combo, velho? Tá, agora vacilei O cara tropeçou Não, não era pra ter ido nesse não Pra ter ido no capanga do bem Foi mais ou menos Mas esse aqui vai bem bosta Mas tá valendo Conversar não, então vou me embora Quanta hora a mulher falando aí agora É claro que a rebelião parou Eu sou o Batman Não sei se é impressão minha Mas vocês não lembram Isso aqui não Essa pessoa não lembra alguém Pra mim tirando o olho, né Ela é a cara da Android 18 Tirando o olho, não arrancando, né Mas o fato daqui A Android 18 tem o olho azul Pegar o anulador aqui E agora a gente vai conhecer A pessoa mais legal do jogo A bablezinha Nesse jogo aqui Ela tinha só 15 anos Você deve passar muito tempo aqui Legal mesmo Você tá desativando a segurança da rede Mas vai ter que ligar a intranet Aos cabos de telecomunicações externos Se quiser se conectar remotamente Saber esse tipo de coisa Pode criar problemas sérios pra uma menina Eles passam por baixo do prédio O quê? Você pode acessar pelo esgoto Os cabos de telecomunicações Espera Por que você faz isso? Porque fiz uma promessa Pois é, cara A Bárbara aí Uma jovem promessa Com 15 anos só Alfredo, estou de saída Mas antes de acessar o servidor remotamente Preciso invadir os cabos de comunicação Embaixo do DTGC O senhor pode tentar acessá-los Usando a regulação que escuta Baixa o benefício Vou marcar a entrada mais próxima No seu mapa O capanga do pinguim Diz que dá pra usar o anulador Pra travar as armas Pela verdade Nem lembro quantos anos O Bruce tem nesse jogo Pra finalizar com ouro Quebrando alguma coisa Nossa Quebrando a caixa torácica mesmo Subi de nível Vamos melhorar Aqui o do murro Beleza E vamos aproveitar E olhar aqui Quantos anos o Bruce tem Ué Não mostra Como assim Pensei que mostra Como é que eu sei que a Bárbara Tem 15 anos Hum Ué Não mostra de ninguém Bom, acho que Deve falar Durante a história do jogo Só pode, né Esse negócio aí De subir de nível Demora, viu Pra aparecer Bom, pessoal O vídeo já tá com Deve às meia hora Então eu vou terminar o vídeo Por aqui Tchau Beijo pra vocês Seus lindos E até o próximo vídeo Espero que vocês estejam Gostando da série Mua 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 Tchau Tchau Tchau